Ok, pessoal, Thiago falando. Se você chegou até aqui, você sabe que é um gradiente, ou que é um divergente. Neste vídeo, eu vou mostrar um pequeno vídeo com gradiente e divergente, que eu vou partir de um exemplinho que eu inventei aí, só para ter material de trabalho, ok? Então, vamos lá. O exemplo é esse. Eu tenho o meu campo escalar Z, que ele é cosseno de XY. Ou seja, para cada ponto XY, eu multiplico XY, calculo o cosseno disso, e isso é o meu valor de Z. É um campo escalar, ok? Se é um campo escalar, ele pode ter um gradiente. Se eu tenho um gradiente, eu calculo como? Eu derivo em relação a X, encontro isso aqui, derivo em relação a Y, encontro isso daqui, ok? Já fiz essa conta antes, não quero realmente fazer uma conta de derivada, porque não é o ponto aqui. E aí, então, se eu vou fazer... eu quero calcular o divergente do meu gradiente, ok? Que é o divergente do meu gradiente. Quando a gente tem essa situação, pessoal, a gente pode representar também desse jeito, que é o operador Laplaciano, ok? Laplaciano é a mesma coisa que falar divergente do gradiente. Ok? Você escolhe aí a sua anotação. Eu gosto mais dessa para a gente aqui, porque está claro que a operação que eu estou fazendo desde o começo, eu não confundo com delta da física, de delta T, delta V, certo? E eu faço as contas e chego nisso daqui, ok? Perfeito. Eu queria, primeira coisa, mostrar essa função, ok? Que eu já... claro que eu já deixei tudo preparado aqui em Python, ok? E estamos aqui, ok? Repara que a minha função é assim, ok? Os pontos mais claros são valores mais próximos de 1, mais escuros são mais próximos de menos 1, ok? E dá uma olhada como... é basicamente uma cruz, né? Sei lá, uma cruz aí no meio com um monte de irradiações, alguma coisa nesse sentido. E aí então eu posso colocar o meu gradiente agora. E é claro, o meu gradiente deveria ser um monte de setinhas que estão apontando na direção de maior crescimento. E o que vai acontecer? Eu boto o meu gradiente aí. Ok? E olha como, de fato, estou apontando na direção de maior crescimento do meu campo, ok? E agora a gente vai fazer o nosso plot do divergente. O divergente também é um campo escalar. Então eu teria que plotar por cima de tudo isso, então eu vou fazer uma outra figura. Divergente, lembra, ele é positivo quando as coisas divergem daquele ponto. E ele é negativo quando as coisas convergem para esse ponto. Então eu deveria, em cima dessas partes aqui, está vendo essas partes mais brancas, ter valores negativos. Em cima das partes pretas, ter valores positivos, ok? E vamos lá para o meu gradiente que eu ploto. Veja só, o preto é negativo, o branco é positivo, ok? De fato, eu tenho essa cruz preta no meio porque está tudo... As setinhas estão convergindo para essa cruz principal. Depois eu tenho essa parte branca de onde as coisas saem e, de novo, uma parte preta, que é para onde as coisas vão, certo? Para onde as setas estão apontando. Se fosse fluxo de fluido, gente, seria... O divergente ia te dar os pontos em que eu estou aumentando a pressão, por exemplo. Se fosse um fluido compressível, claro. Então é isso, pessoal. Então isso é um exemplinho de como é que você mostra o campo escalar, o gradiente e o divergente. E, é claro, o rotacional. Como isso é um campo escalar e isso é o gradiente, o rotacional vai ser zero, ok? Mas a gente já chega lá e eu vou fazer um exemplo de rotacional daqui a pouquinho. Ok? Abraço! Abraço!